Eu acho que tá de casa em Rapunz, espera. Tá, lá, lá, boi. Se eu der o primeiro botão, eu vou te ligar o bocão pra sair hoje logo aí. Meu primo trabalha lá e pronto. Mas sai logo, você vai botão aí, procurado. Ah, aqui vai ser um parambolé da cor, acho. Deixa eu dar pra mais ou menos 12 e 4. 12. 12. 15. 16. 16. 16. 17. 17. 18. 18.